Música Oi amiguinhas, tudo bem com vocês queridas? Olha, quer aprender a fazer este copinho aqui maravilhoso que está na minha mão Que eu fiz para a minha festa, porque a minha festa está linda É só você assistir este vídeo, a Flávia vai te ensinar como fazer este copinho Que este copinho é lindo, lindo E se você quiser aprender tudo o que está aqui nesta mesa É só assistir os vídeos que a Flávia vai ensinar tudo Eu não gosto da Flávia, já falei Mas eu até que é inteligente e ensino umas coisas legais Então meninas, olha, tem que ir, tá? Porque eu tenho que arrumar a minha festa de aniversário Beijão para vocês, tchau Amiguinhas, para fazer todos estes objetos Inclusive o chapéuzinho, que eu fiz um vídeo um pouco diferente Não coloquei esta instrução que estou colocando agora Mas quando você for fazer o chapéuzinho, vai fazer do jeito que eu estou falando aqui Lá também está certo, mas aqui eu dou uma dica a mais É o seguinte, é melhor a gente colocar na cartolina Porque a cartolina é mais firme, tá vendo? Se você quiser fazer só no papel que você tem em casa, não tem problema Mas vai amassar muito fácil Era isso que eu queria evitar Então eu vou te dar as opções Se você pegar a cartolina, pode ser a cartolina de qualquer cor Se você não quiser colar tecido ou papel de presente Você pode colorir, pode fazer bolinha, florzinha Pode fazer o que quiser na cartolina ou no papel que você tem em casa Geralmente é aquele papel de escola Você pode colar uma folha na outra Então eu acho que fica mais fácil Se você não tiver cartolina, faça assim, passe bastante cola Sem exagero, mas cola de forma igual Aquela cola branca de escola Cole uma outra folha branca em cima Depois você ou colore, ou cola tecido, ou cola papel de presente Pra ficar bonitinho Porque senão vai amassar muito Olha, tá vendo? Ele tem que ter uma firmeza Senão você vai perder todo o seu trabalho Mas então nós vamos fazer assim Você que vai usar a cartolina Ou vai usar o papel dobrado, como eu ensinei Você vai passar cola branca Vai pôr a cola e vai espalhar assim Vai ficar bem espalhado no papel todo Vai pegar o seu tecido Vai colocar E vai fazendo assim Vai abrir pra ele ficar esticadinho Eu não vou fazer porque a minha folha é diferente Eu comprei uma folha colorida Vai fazendo isso, olha Até ficar bem esticadinho Deixa secar completamente Isso seca muito rápido Porque se você cortar molhado Ele vai sair do lugar e vai estragar Então deixa secar bem Dá uma meia hora pra ele secar Depois que cortou Depois que secou Você vai pegar o molde De um dos objetos Vai colocar aqui atrás Vai virar assim Vai colocar Colocando Começa pelos cantos Que é pra render muito Pra dar pra você fazer muita coisa Depois que desenhou Você vai recortar Mas tem que tá seco, tá bom? Você que vai imprimir A folha é essa daqui Tá aqui na descrição do vídeo Tem um link pra você imprimir Com todos esses objetos Que eu vou ensinar em vários vídeos Isso você vai fazer do mesmo jeito Se você quiser deixar só na folha Não tem problema Mas vai ficar muito frágil A opção é Ou cola essa folha Numa outra folha branca Como essa Que é a folha de escola Eu não me lembro o nome aí Porque aqui em Portugal Chama papel A4 Eu não sei se é papel ofício no Brasil Já não lembro Ou cola na cartolina Mas vai colar antes de cortar Tá bom? Antes de cortar Você vai passar cola Toda no papel Nessa cartolina Ou no outro papel Vai colar a folha Vai fazer assim Devagarinho Pra ela ficar bem esticadinha Vai deixar secar Completamente Só depois Você vai recortar Tá bom? Eu acho que agora Ficou bem explicadinho Se tiver alguma dúvida Deixa escrito nos comentários Que se eu conseguir ler Eu respondo Mas é só isso Papel Tecido Ou você colore Faz desenhos Faz bolinhas Pode colocar purpurina Lantejoula Pode colocar florzinhas Que você tem de unha Que sua mãe tem de unha Peça ela Pode fazer o que você quiser É de acordo com a sua imaginação Tá bom? Olha Vamos começar É tudo muito fácil Tá? Vamos fazer o copinho Olha que bonitinho É tão pequenininho É difícil até de pegar Mas você tem a mãozinha pequena Vai ser fácil Nós vamos fazer um molde Esse molde aqui Olha De quatro centímetros Por dois Então a gente vai fazer o seguinte Você vai fazer isso E vai recortar Depois de cortado Vai dobrar ao meio Lembre-se que isso aqui É só um molde Você não vai usar isso Como copo É só um molde Tá? Porque o copo Não pode ser dobrado Nós vamos dobrar ao meio Vamos usar assim Agora olha A gente vai fazer o seguinte Eu vou medir aqui Um centímetro e meio Vou pegar mais ou menos Daqui assim Aqui a parte A parte de baixo Mais ou menos daqui Vou medir um centímetro e meio Daqui de baixo Até aqui Olha Um centímetro e meio Vou fazer um risco Fiz um risco Agora daqui Eu vou levar lá em cima Vai pegar aqui na pontinha E vou vir arredondando Até chegar aqui Ficou arredondado Bem aqui em cima Agora daqui Eu vou continuar medindo Daqui pra baixo Um centímetro e meio Pra ficar bem certinho Faço algumas medições Um centímetro e meio E vou medir aqui no meio também Um centímetro e meio Então eu vou medir mais um aqui Pra ficar bem certinho Senão o copo não fica Do jeito que tem que ficar Olha como ficou Então o que a gente vai fazer É pegar aqui da ponta Do início E ir fazendo isso Olha Tem que tá bem certinho Que o nosso copo Fica bonito depois Senão fica todo torto Vamos recortar dobrado Pronto Olha aqui Não parece um copo Eu sei que não parece um copo Mas é assim que tem que ser Agora você vai pegar Esse molde Vai colocar em cima Do papel que você escolher Eu escolhi esse papel aqui Então eu vou Eu quero usar esse lado De bolinhas Então eu vou colocar No lado de trás Que é esse Eu vou colocar aqui Faça isso Então você tem que colocar No lado de trás O papel que você escolher Olha Vamos desenhar Faço o desenho Como eu fiz E agora vai recortar aqui Eu já tenho o meu recortado Então o que nós vamos fazer agora Você vai pegar uma caneta Eu vou pegar essa caneta aqui Vamos fazer isso Só por enquanto Só pra dar uma curvinha no copo Olha Assim Só pra ele dar uma curvinha Agora Agora é uma parte um pouquinho chata Não pode dobrar Não pode amassar Como seus dedos são pequeninhos Vai ser mais fácil de fazer Do que o meu Olha aqui A gente vai fazendo isso Só que não pode ficar essa ponta Tem que ser assim A gente vai rodando Vai encaixando Até ele ficar mais ou menos bom Olha aqui o fundo O fundo vai ficar mais estreito Do que aqui em cima Aqui em cima tem que ficar mais largo Aqui é meio chatinho mesmo O que você pode fazer também É colocar um lápis Assim Deixa a parte de cima mais larga E a parte de baixo mais estreita Olha aqui já ficou certinho Eu vou segurar com a ponta do dedo Pra ficar mais fácil Vou passar cola Passar cola Não precisa passar cola demais não Eu vou segurar aqui pra não soltar E vou passar cola aqui em cima Você pode segurar com o dedo Onde colocou cola Mas não pode amassar este lado Esse lado tem que tá livre Pra não amassar Olha Vai fazendo assim O meu ficou com cola E seca rápido Olha Essa parte já ficou pronta Falta o fundo do copo Mas aqui ficou mais estreito E aqui mais largo Como tem que ser um copo Então vamos colocar o fundo no copo Que é muito fácil Pega um pedacinho do mesmo papel Que você usou Coloca o copinho em cima Assim Bem em cima E vamos colocar cola lá dentro Não é muito É só um pouquinho pra cobrir o fundo Agora que já tá seco Eu vou cortar bem ao redor Não vou deixar sobrar Mas cuidado pra não cortar no copo O copinho já tá pronto Olha que gracinha O meu ficou de duas cores Por causa do papel que eu usei Mas se o seu ficar branco por dentro Não tem problema, tá? Mas pode pintar se você quiser Olha que bonitinho Pronto E agora não solta, tá vendo? Se você quiser colocar cola quente Quem tiver cola quente Também pode Que aí dá peso no copo, sabe? Enche Mas tem que ter cuidado Eu aconselho você A usar cola de escola mesmo Que é mais fácil Meninas Querem aprender a fazer esse chapéuzinho maravilhoso Que tá na minha cabeça Então assista o outro vídeo da Fábio Aqui no canal Tem uma playlist todinha Pra decoração da sua festa Onde você vai poder aprender A fazer tudo que tá nessa mesa Bolo, salgadinho, docinho Portinho, papãozinho E tudo que tem Tá bom, amiguinha? Não deixe de assistir em peixão Ai, que delícia Ai, que docinho Ai, desculpa meninas Desculpa Oi, amiguinhas Tudo bem? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Clique aí no sininho Pra saber todas as vezes Que eu postar um vídeo novo Tá bom? Um beijão pra vocês Amuá Ela me viu Ela me viu